Olha aí, ó. Quem pesca segunda-feira acontece isso, ó. Quem vem segunda-feira, copia aí, ó. A onça, os fiotes, ó. A bichona lá, rindo para nós, ó. Vantagem de segunda-feira é isso, ó. Ó, a bichona aí. Aqui é assim, ó. Dá-lhe, Alonça, dá-lhe, Alonça. Dá-lhe, Alonça, deixa o pulo em nós, Alonça. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Deixa o pulo em nós. Alonça, pulo em nós. Oh, 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 oh. Oh, oh. Alonça, pulo em nós. Ah, bichona. Oh, oh, oh. Pega o cedo que tá. Oh, oh. Vambora, Alonça, vambora, Alonça. Vambora, Alonça. Vambora, Alonça. Vambora, Alonça. Vambora, Alonça. Vambora, Alonça. Da ré, Alonça. Da ré, Alonça. Não tá filmando nada. Tô filmando, Alonça. Não, Alonça. Vambora, Alonça. Vambora. Vambora, bichinho. Vai pro lá aqui dentro da canoa. Pega o cedo que você fazia. Você tá... Você conferiu o que você tá filmando? Tô filmando. Já tem um minuto. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora. Agora já tá dentro do mato. Vambora. 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 Aí, ó. Vai com Deus, meu filho. É assim que a gente tem que fazer com a natureza. Confirma se tá filmando. Tu acha que você não tá filmando? Aí, ó. Confirmei, Alonça. Rio Brixás. Pra cima da casa do Dorcelino, da casa do caçador. A onça parida pra comer seus corpos, Dorcelino. E aí, ó. Mistério? Peralıma. Muitos banais. Minha, ó. Ya Peace. Andal, me Jahresora, lá. E aí, ó.